Fala, meu povo galerístico! Oh, não! Galera, é o seguinte, eu tava... Outro dia eu tava vendo esse joguinho, tem duas coisas só que faltam pra eu fazer pra acabar com essa carniça aqui. Aí eu vou e fiz um negócio aqui, mas o joguinho não considerou válido o que eu fiz, porque você tem que ir aqui, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês rapidão, quer ver onde é? É aqui, ó, teste de direção, aqui, aqui, ó, esse, pista mais longa, faça drift, curva brusca por 3 milhas de maneira contínua. Eu fiz até um, corri uma corrida desse jeito, só que não valeu. Eu vou tentar fazer de novo aqui pra vocês, eu, quando não tava gravando eu consegui, vamos ver agora se gravando eu vou conseguir fazer. Se eu não conseguir fazer, mas vocês vão ter a ideia do que é pra fazer. Inclusive, esse vídeo vai servir de comparação pra um outro vídeo que eu vou deixar aqui no final pra vocês verem, tá? Vocês vão ver que, do jeito que eu corria antes, que eu corria uma vez com esse carrinho, era outro celular, mas era o mesmo jogo. E agora, do jeito que eu corro agora com esse jogo aqui, pra vocês fazerem uma comparação de pilotagem do Dr. Gore. Ok, ok, ok. Obrigado aí. Já deixa seu like, já deixa seu comentário, que o vídeo não vai durar muito não, é só o tempo dessa corrida aqui, ok? Então vamos lá. É, deixa essa apresentação rodar aqui, porque aqui tá valendo. Aí aqui eu já começo um drift. Opa, é pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Aí, começa um drift aqui, ó. Eu vou tentar ir o máximo que eu puder, é que lá na frente vai ter uma rampa e não vai dar pra continuar o drift. Mas eu tô no drift aqui, ó. Se eu bater nesse carrinho, vai embaçar. Outro lado, aí. Ah, aí, já abriu o drift já, ó. Tudo bem, vai, vamos começar de novo. Vamos começar o drift. Porque esse daqui, eu consigo ir com ele. Só que lá na frente, ó, tô driftado, hein. Eu não sei como é que fala, mas eu vou falar assim, né. Aí, driftado. Isso, Gore, querido. Vira pra cá agora, ó. Só no drift, ó. O carrinho tá escorregando, que nem um sabão mete no chão moiado. Talvez eu bata no meio aqui, se eu conseguir passar, passei. Passei no meio, mas bati, vai perder. Não, não perdeu, não. Olha lá, é essa rampa aqui que me... Ai, não. Caramba, bati. Quando você bate, você perde o drift. Mas é aqui, ó. Eu fui daqui até no final da corrida desse joguinho, com esse drift aqui, ó. Só que o jogo não considerou. Deu mais de 3 milhas de drift, mas ele não considerou o drift. Aqui, pro lado de cá, filho, aí. Eu fui assim, ó. Driftado, ó. Eu tô... Ai, não pode bater, filhote. Eu vou segurando aqui, porque a curva aqui é pro outro lado. Agora eu viro aqui, ó. Aí, agora eu viro, vai. Filho, calma. Vem no carro, não bate de frente. Pro outro lado, agora. Na outra corrida que eu fiz, quando eu ainda não sabia jogar, eu não fazia nada disso. Só que eu batia pra caramba nas paredes. Agora eu consigo ir driftado e ir batendo pouco. Tem hora que você bate, porque na parte que é linha reta da pista, você não consegue manter o padrão do bagulho, né? Mas, enfim. Vamos lá, querido. Ó, vem vindo o carrinho ali, eu vou passar a batida dele. Tá chegando já o final da pista. Aí, aqui é uma parte que eu tenho que ir reto. Só que a estradinha é estreita. Você tem que ir meio que rebolando aqui, ó. Rebola pra lá, rebola pra cá. Ai, não, perdi. Não, perdi, não. Perdi. Vocês viram que eu perdi? Mas a ideia era essa. Mas o jogo não deixa. Ah, não dá pra driftar mais. Eu ainda consegui chegar em primeiro. Em primeiro ano, não sei se tinha mais gente. Tinha mais gente lá atrás. E é isso. Mas o jogo não considerou, enfim. Então eu vou ter que encontrar uma pista grande aí, que eu consiga um drift de 3 milhas consecutivas. Pra ver se esse jogo vai conseguir me dar o que eu preciso. Aproveitar aqui que eu já tô gravando, né? E mostrar pra vocês. Uma parte aqui. O que eu ia mostrar? Vou mostrar os carros que eu tenho, né? Que eu consegui quase todos os carros. Vou passar até devagar aqui pra vocês verem, ó. Todos os carros aí. E aí tá até querendo vender de novo os mesmos carros pra mim, mas eu não quero mais não. Tá vendo? Só falta esse daqui, ó. Esse carro aqui. E esse carro aqui eu vou mostrar pra vocês qual carro que é que tá faltando pra mim. É esse carro aqui, ó. Quer ver? Ai, o duro é eu achar agora a pista certa desse carro. Acho que é a Avenida Cameron. Deixa eu ver se é a Avenida Cameron. É esse mesmo. É esse carro aqui, ó. É esse carro aqui. Tá certo? É esse carro aqui que tá faltando pra mim. Mas pra esse carro eu preciso fazer isso que pediu ali naquele negócio. E se eu não conseguir fazer, então não vai dar certo. E tem outra coisa também que ele pede pra eu terminar em primeiro uma corrida sem os dois para-choques do carro. Mas aí já é mais complicado. E lembrando, eu tenho todos os ouro. Eu vou fazer um vídeo mostrando todos esses negócios aqui, ó. Que eu tenho ouro em todas as pistas aqui. Então quer dizer que falta pouca coisa aqui pra eu terminar principalmente aqui no teste de direção. Vocês podem ver, ó. Vou correr aqui, ó. Tá vendo? Volta aqui, ó. Pista mais longas. Faça drift curva brusca por 3 milhas de maneira contínua e só um arranhão. Ganhe um evento após perder ambos os para-choques. O resto tudo eu ganhei, ó. Mas eu acho que esses negócios aqui, ó. Destrua sem placa. Eu tô amarelinho. E tem uns que é branco. Eu não sei. Eu acho que dá pra fazer mais coisa, viu? Funileiro. Tá? Tem esses negócios aqui. Enfim. É isso daí. É isso que eu queria mostrar pra vocês. O carrinho não deixou. Ó. Tá vendendo um carrinho pra mim aqui. Mas eu já tenho. Tá vendo? Nem tem o preço ali, ó. Mas é isso daí. Obrigado pela presença. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Se você gosta desse jogo, comenta aí. Se você tem esse jogo, se você joga. Comenta aí pra nós ficar sabendo da fita. Ok, ok, ok. Eu vou só começar uma corrida aqui pra encerrar o vídeo. Pra não ficar coisado desse jeito. Vamos nesse ícone segue a gira aqui. É só começar aqui. Só a hora que eu for carregar a tela e eu já tiro o negócio. Não, eu vou tirar agora. Vou ficar com esse carro aqui? Não, eu não vou ficar com esse carro aqui, não. Vamos pôr aqui. A hora que fechar aqui pra começar, a gente desliga. Ok, fui! Tchau, 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 tchau.